Amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante que eu não vi ninguém citar esse vídeo no YouTube aí, ninguém a fazer esse tipo aí de precaução aí pra poder ajudar as pessoas, né? Com essa pandemia que tá acontecendo aí no nosso mundo, né? Principalmente aí no Brasil, os casos só estão aumentando, né? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que faz uma limpeza de forma certa no seu smartphone, tá? O smartphone hoje em dia aí é muito utilizado, as pessoas acabam levando pro banheiro ou tipo assim, passa mal, leva pro hospital e acaba com pegar alguns micro-organismos que ficam aqui no aparelho, tá? Isso aí pode causar algum problema pra você e a gente vai efetuar a limpeza deste aparelho. A gente tem aqui na bancada dois aparelhos, tá? O aparelho que ele tem a bateria interna e esse aqui que solta a tampa, porém, a bateria dele já é mais fácil que a gente tá fazendo a limpeza desse aparelho, tá? A gente pode observar aqui, ó, que realmente fica vários sujeios aqui, tá vendo? Olha, como vocês podem ver, gente, é coisa assim que do dia a dia, mas faz uma diferença tremenda, tá bom? Vocês podem ver aqui, ó, bastante sujo, tá? É um aparelho assim que vocês acabam aí pegando com a mão, olha pra vocês verem E acaba esquecendo aí de efetuar a limpeza do mesmo Você passa um álcool na mão, mas esquece que seu aparelho também possa estar aí com micro-organismo, entendeu? Igual esse vírus que a gente tá tendo aí no Brasil, tá? No mundo todo, no caso A gente vai estar usando a limpeza com aqueles panos de microfibra, né? Que fala, né? Aqueles panos que a gente limpa tela de celulares Faz troca de touch Ou também aqueles panos que a gente limpa o óculos também, tá? A gente vai utilizar aqui neste vídeo o álcool isopropílico, tá? Esse álcool isopropílico, galera, ele tem apenas 2% de água, tá? Ele é utilizado mais na limpeza de componentes Por quê? Porque você faz a limpeza num componente, quase não tem água nenhuma Então a porcentagem de corrosão da placa é mínima, tá bom? Então esse aqui é quase 100% álcool mesmo, tá? É o mais utilizado aí por nós técnicos, tá bom, gente? Então a gente vai estar utilizando aqui o aparelho, tá? O aparelho tem que estar desligado, tá bom? Vamos retirar a tampa do aparelho, tá? Primeiro a gente vai fazer com o aparelho que não tem tampa, tá? Que tem tampa, na verdade Depois a gente vai fazer a limpeza do aparelho que é vedado, que não tem tampa, tá? Primeiramente a gente vai deixar a tampa no lugar aqui E vamos estar passando, colocando o álcool no paninho, tá bom? Ó Vamos estar colocando o álcool Tá vendo, gente? Ó O álcool foi colocado A gente vai estar passando aqui, ó Na tela do aparelho, tá? Ó Vamos estar limpando a tela primeiro O touch, né? Que fala Só que você já vê que o pano já começou a ficar amarelo Agora, gente A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó Vai fazer aqui com o pano, ó E vai colocar mais um pouquinho de álcool aqui, ó Com a unha Empurrando o pano para frente Você vai fazer aqui no cantinho aqui, ó Da tela, ó Tá? Bem no cantinho Que é onde mesmo os A sujeira fica impregnada, tá? Ó Tá vendo? Vamos colocar mais aqui Vou mostrar para vocês depois o resultado, tá, gente? Olha Vocês já podem ver Como que suja, tá vendo? Gente, já pensou? Você vai no banheiro Você pega o aparelho Você pega Vai no banheiro Pega no aparelho E vai almoçar E pega no aparelho novamente Já pensou o que? O tanto de sujeira que tem esses aparelhos Ó Vai limpando, tá, gente? Não muito forte, tá? Vou limpando aqui, ó Ó Toda a superfície, tá? Parte de trás do aparelho Ó Principalmente Nesses cantos aqui, tá, gente? Ó A gente vai passar aqui agora Tá Galera Todos os aparelhos Que vêm na assistência Que eu faço esse método aqui, tá? Para o cliente já sair com o aparelho Prontinho para o uso Tá? Agora Vocês podem reparar Que Olha pra vocês Como que já ficou Totalmente diferente Tá vendo? Limpeza É Praticamente efetuada Só que Por dentro aqui Não está 100% Lindo, tá? Vou mostrar pra vocês Como que suja Tá, gente? Vou colocar aqui, ó Tá? Vocês podem estar utilizando Um palitinho de dente Tá? Para fazer isso Tá, gente? Joga um pouquinho de álcool E vai limpar por dentro Aqui, tá? Vamos ir a parel Vamos ir a parel Beleza? Olha aqui, galera Olha pra vocês aí Tá? Agora a gente vai Efetuar a limpeza Da tampa Desse aparelho, tá? Vamos pegar esse paninho E vamos fazer aqui, ó Virou ele, tá? Álcool Novamente E vamos Passar aqui, ó Bem devagar Vira o aparelho Vira aqui a tampinha Se o seu aparelho for de tampa Se tiver tampa, tá, gente? Agora Internamente A gente vira aqui, ó Passa novamente Álcool Vai aqui agora, ó Tá? Certinho Então, esse procedimento Desse aparelho Foi feita a limpeza Agora a gente vai pegar o aparelho Que não tem bateria interna, tá, gente? Esse daqui Primeiramente A gente vai retirar A bandeja de chip dele, tá? Bandeja de sim Vamos Pegar o mesmo paninho Que a gente fez a limpeza Desse outro aparelho Tá? Vamos fazer aqui, ó Tá bom, gente? Esse aqui já é a nova parte do pano, tá? Então A gente vai passar O álcool O propílico Que a gente fez no segundo Do primeiro vídeo Do primeiro celular Vamos fazer a limpeza Do touch Tá? Primeiro Vamos fazer a limpeza Da parte de trás Vocês podem ver, ó Olha como que tá suja Isso aqui, galera Isso aqui é tudo Bactéria, galera Isso é sujeira, entendeu? Isso aqui A pessoa pega Vai, come alguma coisa Põe a mão no aparelho E acaba aí A pessoa pegando Antoxicação alimentar Ou até mesmo Esse novo vírus Que tá tendo aí, né? Essa coisa horrível Ó, vamos limpar Tá? Vamos virar o aparelho Passar mais um pouquinho de álcool E nada demais, tá? Nada em excesso, tá, gente? Ó Bem suavemente Tá? Nos cantos aqui também, ó Tá? Do lado do touch Aqui, ó Aí do lado do touch Você vai fazer Aqui, tá? Assim, ó Principalmente, gente Nos botões, tá? Onde vocês apertam, tá? Eles ficam cheios De sujeira aqui, ó O que que a gente vai fazer Deixa eu desligar esse aparelho Tá? A gente vai Passar um pouquinho de álcool E vamos Passar Nesse botão Que assim, ó Pode apertar ele um pouco Tá bom? Pronto, olha Efetuada a limpeza Vocês podem fazer isso aqui, galera Pelo menos duas vezes por dia No mínimo, tá? Nos botões aqui também De volume, tá? A gente vai colocar mais um pouco De álcool isopropílico Se você não tiver álcool isopropílico Em caso Pode utilizar álcool em gel, tá? Em menos quantidade Pra não danificar o seu aparelho Tá? Vamos estar limpando aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui também Tem que ser bastante observada Porque é a parte que você Coloca o rosto, tá, gente? Então essa parte aqui Vocês tem que ter mais cuidado Fazer uma limpeza mais Mais extrema, tá bom? Ó Tá? Então Limpar aqui a parte de baixo Que é onde Vocês Ele identifica a sua voz, tá? Lembrando, galera Fazendo isso Acaba Você Evita Que os seus familiares Ou você Tipo Se você tem uma avó Uma avó Entendeu? Um avô Que tem que ter um cuidado maior Que tá em área de risco Então Você Evita Que aconteça Certo Certo tipo aí De Coisas aí Na Na vida de vocês Ou na família de vocês E ninguém quer que aconteça Nada de ruim Com nossos parentes, né? Que a gente tanto ama Então, galera Fica a dica aí Tá bom? Pra vocês aí Que Está aí Querendo Fazer A sua limpezinha aí E ter esse cuidado maior Com o seu aparelho Tá bom? Não só com o aparelho E com você também É lógico Então é isso aí, galera Espero que tenha gostado do vídeo Se inscreva no canal Se eu te ajudei Até o próximo vídeo Fiquem com Deus